Esse EMA, por exemplo, pleno para nós, ele é de grande valia, porque nós vamos ter um leque muito grande de geração de renda e de emprego para os jovens do nosso município. É de grande visão do governador Carlos Brandão de compreender que o município de Alto Alegre do Pindaré tem o potencial por se encontrar na segunda maior faixa de ferrovia do Maranhão e transformar a unidade vocacional numa unidade plena. Um compromisso do governador Brandão. Ele está aqui cumprindo o seu compromisso e vai dotar não só o Alto Alegre do Pindaré, mas toda aquela micro região de uma escola de excepcional qualidade que, além de dar a formação na educação, vai também encaminhar profissionalmente a juventude daquela região. Legenda Adriana Zanotto